Bom, nos últimos dias tem feito muito calor aqui no município de Rolim de Moura, enfim, todo o estado de Rondônia, o país também tem sido dias de muito calor e isso também traz preocupação porque há essa mudança no clima. Hoje, por exemplo, já vai ser um pouco mais fresco, já se mudou o clima. Isso também traz um pouco de preocupação para a população porque com isso começam a aparecer as famosas viroses, como é chamado. A gente vai conversar com o enfermeiro, o Rosinei Ferreira, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto e orientar você que está em casa também como se prevenir e evitar nesses dias de calores também, de vir passar mal, enfim, de que forma realmente a pessoa deve se manter. Nós aconselhamos a população nessa fase de amplitude térmica alta, que nós iniciamos um dia com uma baixa temperatura e acaba, finalizamos ele com uma temperatura alta e tem uma imersão média de até 10 graus de diferença, começam a aparecer muitos, muitos pacientes, principalmente aqueles pacientes que a gente considera que têm a baixa imunidade, são crianças e os idosos. E aparecem, sim, as síndromes gripais, as viroses e esses pacientes chegam com sinais de desidratação. A gente pede, encarecidamente, para as nossas mães de famílias, todos os proprietários do lar começarem a fazer isso, a deixarem em alguns lugares da casa um ambiente mais arejado, um ambiente mais limpo, que não seja propício à propagação de fungos e hidratação, hidratação, hidratação. Por quê? Todos esses agentes virais, eles se propagam pelo contato e pelo ar. Então, quanto mais arejado, eles não vão ter uma proliferação grande. Então, a hidratação nesse período é o principal, na verdade? É o principal fator. A hidratação, ela é fundamental para que você não venha a ter agravos futuros, principalmente nessa faixa etária, tanto nas crianças como os idosos. Na nossa unidade para o atendimento, hoje, infelizmente, a grande maioria, né, são nessa faixa etária de idade. Inclusive, nas últimas semanas, está aparecendo muitas crianças, muitas crianças com síndrome gripal e com sinais de desidratação. Nesses dias, assim, aumenta, então, na verdade, a procura por atendimento, até mesmo, né, pela questão da fumaça, enfim, pela questão desse clima também, as pessoas acabam passando mal e procurando algo. Com certeza. Muitas crianças aparecendo aqui para a gente, que já vêm com algumas patologias como bronquite, pneumonia, né, e aí, isso começa a se agravar. Claro, a gente lembrar também as crianças, a gente lembrar nossos locais, que nessas amplitudes térmicas, sempre deixar muito agasalhadas essas crianças, esses idosos, né, que eles não conseguem ter esse teor de temperatura muito grande. E a hidratação, a gente vai bater o foco sempre nessa hidratação, no mínimo, a pessoa de seus 70 quilos, ela tem que beber, no mínimo, de 2 a 4 litros de água diário, para ela manter esse corpo hidratado. A gente tem que incentivar o nosso cérebro a beber, tem pessoas que só bebem água no momento que sentem sede, né, e a gente tem que criar esse hábito da hidratação. Crianças que, normalmente, você tem que incentivar, e nesse momento, é um momento muito preocupante para a gente, por causa das síndromes gripais. A questão da água, suco, isso chega a substituir, ou você acha que não tem nada a ver, são a mesma coisa? O suco natural, sim. A gente sempre vai bater nesse foco, porque a hidratação, ela pode ser feita por água de coco, por água natural, por sucos naturais, né. A gente coloca, para não se inverter os valores, principalmente desses sucos industrializados e do refrigerante, que ele não tem valor nutricional, né. Mas qualquer líquido que venha no sentido de hidratar, quando você só bebe a água em si, ela tem sua função vital. A água de coco, ela já tem alguns sais minerais, que é interessante também. Os sucos naturais também têm esse valor nutricional importante. Agora, outra coisa também que é interessante, é a pessoa tomar água o dia todo. Tem pessoa que deixa eu tomar água uma vez só, né, toma aquela grande quantidade de água, isso também não vai fazer efeito. Com certeza. Essa água, ela tem que ser, de certa manobra, fragmentada. Por quê? Esse, essa parte renal, ela tem que estar trabalhando o dia inteiro, né. Se eu deixo, e isso acontece muito com os nossos motoristas, caminhoneiros, né, que eles têm paradas, é, já delimitadas. Então, essa pessoa tem que beber água compassadamente, que beba 300ml, que é um copinho desse descartável, é, a cada um em uma hora, em duas, em duas horas, mas que seja efetivamente o dia inteiro, né, pra ela poder estar hidratada o dia inteiro.